A lei bedame, Rússia, Comissão do Parlamento Nacional atuou a atenção do orçamento no Bielouco da PNTL e Orçamento Geral do Estado de Nariho em Rua, Rua e Senlema. E a segunda lei, o governo de Rússia reunião com o seu ministro extraordinário, aprova no projeto proposta número Rússia em Rua, para a sexta, lei Orçamento Geral do Estado de Nariho em Rua e Senlema, e me apresenta a Rússia e Ministra das Finanças, Santina Viegas Cardoso, o valor total do dólar americano, bilhão, rua, virgula, nem. E a proposta do orçamento geral do Estado de Nariho em Rua e Senlema, PNTL, propõe token ratulores genen, onde financia o programa SIRENB importante e a instituição PNTL. Mas bem diretor, a lei bedame, lhe hússia comunicado bem prensa a TETEN, orçamento geral do Estado de Nariho em Rua e Senlema, e a ato financia o programa Segurança Nacional de Desenvolvimento Institucional no Inclusão Social, mas bem precisamos e investimento para recursos humanos SIRENB. Também a lei bedame, Rússia Comissão do Parlamento Nacional, a lei bedame, a ato financia o programa Segurança Nacional de Desenvolvimento Institucional no Inclusão Social. Desafio principal, NB PNTL, asouro-maca, ato garante, catac, fundos SIRENE, aloca-ba, efetivo, rodejadia, segurança interna, formação, segurança humana, infraestrutura, e a contexto, desafio, segurança, NB Moso, Hanesan. O crime organizado na ameaça cibernética, não é, liou-se, submissão, nida-nê, a cara que fae a minha observação SIRENB com a proposta OZE 2025, vai deputado SIRENB, comissão B, Parlamento Nacional, República Democrática do Timor-Leste. A proposta OZE, vai a PNTL, e a proposta NB, aloca-orçamento, o valor, ambatpulho e namzuta, ambatratus, duapulho ribu, tigaratus ambatpulho. Rodit financiar, vai programa-sira, Segurança Nacional, roda-nê, orçamento, ambatpulho tigaribu, ambatpulho tigar zuta, ambatratus, semilampulho dua, ambatratus semilampulho dólar, funcionamento no desenvolvimento institucional, com o montante, duas zuta, lá para ratus semilampulho tigaribu, tigaratus ambatpulho. Não, inclusão social, com a orçamento, tiga pulo ribu dólar americano. Hoje, programa-sira, temi-e, a dada-nê, tuir, livro, orçamento, vinte e vinte e cinco, orçamento, refere, fae, não aloca-ba, a categoria sira, anas de salário no vencimento, ia tigar pulo semilampulho tigar zuta, semilampulho tigaratus duplo ambatribu, limampulho tigaratus duplo ambatribu, bens e serviço, ia enam zuta, tigaratus duplo ambatribu, semilampulho tigaratus duplo ambatribu, no transferência pública, com o valor serratus ambatpulho satribu, dólar americano. Orçamento, tigaratus, em lima, a libidame, recomenda para Penedeli, atualmente, investimento e tecnologia, formação da agente e sira, desenvolve parceira internacional, abelar policiamento comunitário, acesso ao financiamento da inclusão social. José Mendes, Mário Ferreira, GMN.